Boa tarde Edson Júnior, grande abraço para você, para todo mundo que nos acompanha aqui na Rádio Bandeirantes Goiânia. Eu estou aqui no CT do Goiás, ao lado do Eduardo Pinheiro, ele que é diretor da base do clube. A gente vai falar um pouquinho sobre esse 100% de aproveitamento da base nos campeonatos estaduais, das competições organizadas pela Federação Goiana de Futebol. Queria começar primeiro te agradecendo por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo à Rádio Bandeirantes, Eduardo. Boa tarde Edson, boa tarde Tandara, boa tarde ouvintes e telespectadores da Rádio Bandeirantes. É um prazer estar falando com vocês. Bom Eduardo, queria que você começasse falando um pouquinho sobre esse sucesso do Goiás nas categorias de base. Foram quatro títulos nas últimas semanas. Como é que você vê esse sucesso que é consequência também do seu trabalho? É, a gente ano passado, quando nós assumimos ali em março de 2022, nós reunimos todas as comissões técnicas de todas as categorias. O sub-13 fazia parte da escolinha, a gente trouxe o sub-13 para a base também. E nas nossas reuniões a gente sabia que no ano de 2022 era um ano para sofrer, para fazer testes, para fazer contratações e que a gente recolheu o fruto em 2023. Então, quando estava no final do ano passado, na reunião de fim de ano, nós colocamos o objetivo de ser campeão nas quatro categorias, porque seria o normal. O Goiás, com toda a estrutura que nós temos, não é desmerecendo os outros times. Pelo contrário, a qualidade dos outros times engrandece os nossos títulos, mas com toda a estrutura que nós temos aqui, a gente tem a obrigação de ganhar os campeonatos goianos. Agora, falando separadamente de cada título, lendo o sub-20, o Goiás ganhou do Trindade. Teve até aquela confusão ali, que parece que disseram que não tinha vestiário para os atletas do Trindade. Um vereador da cidade até se manifestou. Como é que foi essa confusão e, é claro, esse título do sub-20? A confusão foi mal entendida, nem eu estava entendendo direito quando surgiu todo aquele bafafá na imprensa, porque o Goiás sempre dá as melhores locações para os nossos adversários. E aí, nesse jogo, normalmente a gente joga no campo 1, que é o campo principal, só que estava tendo treino profissional. Com isso, a gente passou o treino aqui para o campo 5 e o vestiário da escolinha para o Trindade. Estava com a figura do Trindade, tudo arrumado para eles. E eles resolveram vir uniformizado direto de Trindade para a Goiânia e pararam o ônibus aqui atrás, onde está concedendo a entrevista. E aí, não sei se foi alguém do Trindade que foi reclamar depois para o pessoal lá da Cama de Vereadores, que pegaram as dores e divulgaram uma fake news, uma notícia falsa aí, uma calúnia contra a gente. Depois ficou tudo certo, o presidente do Trindade pediu desculpa para a gente, viu que foi mal entendido e nós fomos recebidos muito bem no jogo de volta da final. E como é que foi esse jogo da final, o Sub-20, que fez uma grande campanha na Copa São Paulo, acabou não tendo uma grande campanha no Campeonato Brasileiro, mas no estadual conseguiu o título? O clima estava muito bom lá em Trindade, estádio lotado, tinha mais de mil pessoas. Os nossos atletas já estavam acostumados com jogos assim, porque o nosso jogo da semifinal da Copinha foi contra o Palmeiras, mais de 25 mil torcedores no estádio do Allianz Parque, então os nossos atletas já estavam acostumados, mas o clima estava bonito, festa, foguetório. E sobre a campanha do Brasileiro, por mais que não tenha sido equiparada a campanha da Copinha e do Goiano, mas foi a melhor campanha nossa nesse formato até hoje. A gente fez 10 pontos, poderia ter feito mais, se não fossem alguns detalhes. No Sub-17 foi contra o Atlético, né? Eu queria saber como é que foi a formação da equipe Sub-17, pelo que eu soube, chegou a formar um time do zero, né? Sim, dos atletas que estão aqui, pelo menos desde o Sub-15, apenas dois que estavam jogando na equipe titular, que é o Luizinho e o William Jones, o restante todo. O time foi formatado do zero, foram atletas que chegaram do meio do ano passado e no começo desse ano, mas que já incorporaram ali o DNA Esmeraldino, o DNA do Goiás Sport Club, e é uma equipe que, por mais que seja um pouco matura ainda, mas demonstra muita capacidade técnica, que eu tenho certeza que muitos ali, ano que vem, já vão conseguir fazer a sua performance no Sub-20. Agora falando um pouquinho do Eduardo, dirigente, você foi atleta, mas você estudou bastante para ser dirigente, né? É, eu jogo futebol desde os 5, 4, 5 anos. Fiquei na base do Goiás desde os 12 anos, depois aos 17 fui para os Estados Unidos, jogar no Houston Dynamo, da MLS, joguei lá no Sub-19, depois eu fui para o Catar, fiquei um semestre inteiro no Catar, retornei para fazer faculdade nos Estados Unidos e jogar futebol ao mesmo tempo. A minha formação é de gestão empresarial e também de gestão esportiva, e agora com uma pós-graduação em executivo de futebol pela CBF. Você assumiu o comando, né, a direção das categorias de base, há um tempo relativamente curto. Quais foram as mudanças que você precisou fazer, as dificuldades que você enfrentou nesse tempo que você está à frente das categorias de base do Goiás? Nossa, foram tantas mudanças aqui na base que eu não vou conseguir lembrar de todas agora, mas a principal foi mudar três pilares, que eu sempre toco aqui desde que eu entrei. A gente cobra agressividade dentro de campo, não xingar árbitro, xingar jogador, não, agressividade em termos de marcação, intensidade de jogo e coragem para jogar. Para mim, são esses três pilares fundamentais que tem que estar dentro de cada atleta do Goiás Sport Club. E também, além do mais, como eu vim do profissional, e eu, para mim, base é a formação, mas também é uma competição, tem que exigir profissionalidade de todas as categorias. Então, para eu conseguir gerenciar todas as categorias ao mesmo tempo, eu divido em quatro categorias, sub-3, sub-15, sub-17, sub-20, e cada categoria, para mim, é como se fosse um time profissional. E eu coloco o profissionalismo de todos, desde a comissão técnica até os jogadores. Falando um pouquinho agora de revelar jogadores, o Goiás vendeu o Kennedy há pouco tempo, ele foi para o Porto, a gente teve a questão do Cauã, que também foi para o Fortaleza, mas a torcida, muitas vezes, reclama, por que o Goiás está revelando os jogadores e eles estão saindo, não estão subindo para o profissional. Como é que você vê essa situação? Esses dois casos são casos distintos. O Cauã foi por não chegar a um acordo financeiro, com ele e com o empresário dele. E o Kennedy foi um caso de que ele é um atleta que estava no Cuiabá, destaque do Cuiabá, teve alguns problemas com a direção de lá, eu já conheci o atleta, a gente fez uma mistura no ano passado aqui com o Cuiabá, eu já queria trazer ele desde o ano passado, mas o Cuiabá não liberou. Então, nós chegamos a um acordo em fevereiro desse ano, ele não ficou nem quatro meses aqui no Goiás, porque, no acordo, para trazer ele para cá, eu dei minha palavra para o empresário, que caso tivesse alguma oportunidade para ele ir para fora do Brasil, o Goiás não ia fechar as portas, o Goiás estaria aberto a negociá-lo. Ele foi com o empréstimo com a opção de compra, então tem a opção de compra do Porto, caso o Porto não queira comprar o atleta, ele retorna para o Goiás no meio do ano que vem. Entendi. Agora eu não posso deixar de perguntar como é que está a situação do Pedrinho, o torcedor fica sempre perguntando nas redes sociais, é uma das perguntas que eu mais recebo sobre o Pedrinho, eu sei que ele fez alguns jogos no campeonato goiano sub-20, como é que está a situação dele hoje? O Pedrinho teve uma das lesões mais graves que eu já vi, desde que eu me entendo como jogador, como dirigente, ele abriu mais de 9 centímetros da coxa, então só da fase de recuperação já é muito demorada. Aí a fase de recuperação mental, porque o atleta fica sem confiança, então ele vem para o campo, sente uma dorzinha, retorna para o departamento médico. Agora a gente está com o psicólogo no dia a dia com ele, para tentar recuperar ele tanto mentalmente, e os nossos preparadores físicos e terapeutas para recuperar ele fisicamente. Conversei com ele semana passada, elogiei o treino que ele fez, eu acho que ele está voltando a ser aquele Pedrinho que era antes, e assim que ele tiver 100%, vai retornar ao profissional do Goiás. E o Goiás pretende utilizar mais jogadores da base nas próximas temporadas? Então, com certeza, em 2024 vai ser diferente do que foi em 2023. Por que muitos falam, por que não aproveita o jogador do Goiás no profissional? Porque quando o Arley e a diretoria estavam montando o time para esse ano, os nossos atletas não tinham se destacado tanto. Então, o planejamento era de trazer quase praticamente todos os elencos do Goiás de fora, porque achavam que não iam poder estar utilizando os nossos atletas esse ano. Surpreendentemente, a gente fez uma boa campanha na Copa São Paulo, uma boa campanha no Goiano, os atletas começaram a se destacar, mas aí também não tem espaço lá em cima mais. Agora, o planejamento de 2024, tenho certeza que quem for formar da equipe vai ver que vai ter pelo menos uns oito atletas da base que já podem ser inseridos no profissional. Dois atletas que têm sido relacionados para os últimos jogos do profissional é o Nathan Melo e também o Lucas Emanuel, principalmente depois da chegada do Evangelista. Mas a gente tem a informação que eles estão deixando o Goiás. Por que? Aí já não consigo te responder. Aí tem que perguntar para o Arley, para o pessoal lá de cima, para o próprio Evangelista. São atletas que eu não peguei aqui na base, já atletas que nasciam em 2001. A última geração que eu peguei aqui na base foi em 2002. Então, eu não consigo te falar. O que eu posso falar é que o que eu vi de perto é o Nathan. É um excelente jogador, faz duas funções muito bem, zagueiro e volante. E é um atleta de muita projeção. Recentemente você esteve em Portugal, fazendo ali aquele workshop, passou por alguns clubes. Me conta um pouquinho como é que foi essa experiência na Europa. Na verdade, a gente foi para a Europa com a nossa categoria Sub-13. A gente foi vice-campeão da Iber Cup. Perdemos para o Málaga na final, mas ganhamos do Benfica na semifinal. Enquanto eu estava lá, recebi convites dos quatro grandes clubes de Portugal para conhecer a estrutura, para fazer esse network. Foi inclusive lá que a gente teve a primeira palavra com o Porto, sobre o Kennedy. Foi nessa viagem que a gente estava ali na ida do Cauã para o Sporting. Entre Goiás e o Sporting, estava tudo certo para o Cauã e para lá. Infelizmente não deu certo. Mas foi uma experiência muito boa para ver como é que são feitos os processos lá, como é que é a estrutura de cada clube. Cada clube tem sua peculiaridade e para estreitar o laço com esses clubes que são gigantes no futebol mundial. Por conta dessa sua passagem por Portugal, muita gente começou a questionar se você teve alguma influência na vinda do evangelista. Aconteceu isso? Não aconteceu isso, mas eu soube dele quando eu estava lá, do trabalho dele. Inclusive eu tinha até visita marcada no Arouca. Infelizmente não tinha dado tempo. Mas quando o Goiás trouxe ele para cá, eu parabenizei o Edminho e o presidente, o Arla, porque eu sei que é um grande treinador que fez um excelente trabalho lá. Agora dá tempo para o míster trabalhar. Nas redes sociais a gente vê a torcida sempre elogiando muito o seu trabalho e até questionando por que você não está no profissional. Você chega a dar algum palpite nas contratações do profissional ou você não se envolve? Eu vim do profissional, eu estive na área de mercado profissional na Série B de 2021. A partir do momento que o Goiás subiu para a Série A e eu assumi a base, a partir daí eu não palpitei mais nenhuma contratação do profissional. Mas você pretende voltar para o profissional? É algo que você almeja dentro do clube? Eu pretendo fazer meu trabalho é que na base, caso surja a oportunidade de voltar para o profissional, seja na área que for, eu estarei disponível para ajudar o Goiás no que for preciso. Você já recebeu o convite para deixar o Goiás? Não, recebi sondagem só, mas para uma área que hoje eu não me vejo, na área de mercado, de base, captação. Eu prefiro mais ficar na área gerencial, que eu acho que é o que eu estudei para isso, que eu sou capacitado para isso. O que você almeja para o futuro da sua carreira? Você é muito jovem, mas já está obtendo grande sucesso aqui nas categorias de base do Goiás. Você pretende fazer uma carreira aqui dentro do clube ou você acha que pode alçar voos maiores fora do Goiás? O maior voo que eu posso alçar é fazer uma grande campanha com o Goiás no profissional e levar o Goiás a ganhar um grande título. Depois disso, caso o Goiás não me queira mais, aí eu estou aberto para ir para outros clubes. Muita gente até questiona por que você não seria assim um possível sucessor do Paulo Rogério Pinheiro na presidência do Goiás. É algo que você almeja, que você tem em mente para o futuro? Não, nunca quis ser presidente do Goiás e não quero ser presidente do Goiás. Espero que o de Goiás seja uma SAF ali e quem sabe o dono da SAF queira me colocar como diretor, como presidente. Mas como presidente estatutário não tenho essa vontade. Não é um desejo mesmo? Não, nunca foi. Tá certo. Bom, queria te agradecer pela sua entrevista, pela sua disponibilidade. Se você tiver alguma consideração final a fazer, algo que eu não te perguntei que você acha importante, o espaço é seu, Eduardo. Nossa, eu quero agradecer mesmo toda essa oportunidade, essa visibilidade que vocês estão dando para a categoria de base do Goiás e para a categoria de base do esporte goiano no geral. Só agradecer a vocês e a Rádio Bandeirantes. Obrigada, seja muito bem-vindo sempre aqui à Rádio Bandeirantes. As portas estão sempre abertas para você e para todo mundo aqui do Goiás. Agora com você, Edson Júnior.